Conheça comigo a MT-03 2023. Chega disponível nas cores azul metálico, essa aqui do vídeo, também tem na cor preto fosco e na cinza sólido. E o preço dela no site da Yamaha, nesta data de publicação do vídeo, é de R$ 29.890 sem o frete. Mas o preço final nas concessionárias variam entre R$ 31.000 a R$ 34.000, dependendo da região do seu estado. Comenta aqui embaixo qual o preço da sua região. De equipamentos da linha 2023 não muda nada, continua trazendo aqui farol full LED, do tipo projetor na parte de baixo da carenagem. Conta com esse acabamento aqui em preto fosco na parte superior. Os piscas mais conhecidos aqui como setas são em LED, que é um ponto positivo na minha opinião. Mantém a suspensão dianteira do tipo garfo telescópico de 130mm de curso. Conta com freios ABS na dianteira traseira, freio a disco, como vocês podem ver. Pneus dianteiros com medidas 110-70mm, aro 17 polegadas. Aqui você tem um acabamento em fosco e o logo da Yamaha. Na traseira ela conta com pneus Max Zeller com medidas 140-70mm, também com pegada esportiva de alta performance. Conta com aros aqui na cor azul, nesta configuração, aro 17 polegadas. Vem com freio a disco hidráulico aqui na traseira, também com ABS de 220mm. A suspensão traseira continua sendo do tipo balança monocross, que possui até sete tipos de regulagem de pré-carga. Aqui nós temos o acabamento em preto fosco, detalhes do grafismo aqui em verde e azul e o logo da Yamaha aqui na carenagem lateral. Aqui no guidom os comandos não mudam nada em relação ao modelo 2022. E aqui nós temos um painel totalmente digital. Vamos fazer a inicialização dele para vocês. Ele conta aqui com o Shift Lite, que indica a hora de trocar a margem para a melhor performance do modelo. E aqui nesse comando você consegue alternar as funções aqui do seu painel digital, como trip A, trip B, média e tudo mais. Além disso ele conta com conta giro, indicador de marchas, hora e velocímetro digital. Aqui nós temos bancos em dois níveis, está com plástico ainda, aqui temos uma alça para o garupa de apoio. Aqui nós temos detalhes do grafismo da modelo 2023, melhor dizendo. E temos aqui lanternas traseiras também em LEDs para MT-03 2023, pessoal. E falando aqui da motorização, ela mantém o mesmo motor DOHC de 8 válvulas 4 tempos com refrigeração líquida, que gera uma potência de até 42 cavalos e um torque máximo de até 3,0 kgfm a 9.000 rpm. Ele tem 321 cilindradas, injeção eletrônica, movido a gasolina e vem com câmbio de 6 velocidades. E está apresentada a moto MT-03 2023 com um vídeo curto e objetivo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e comentar aqui embaixo. E pretendendo adquirir qualquer moto Yamaha aqui da região da Grande São Paulo, entre em contato no telefone aqui abaixo com o parceiro do canal, que sempre nos apoia cedendo as motocicletas para filmagem. Em breve tem mais novidades aqui. Aguarde!